a galera eu tô saindo agora para a viazinha pequena é da flórida a boston massachusetts eu vou filmar um pouco entendeu aqui eu só tô dando a iniciação da viagem mas eu vou desligar aí vou em sempre que tiver alguma parada vou ligar gravar um pouco que 24 horas de viagem então fica muito extenso não tem bateria que aguente no celular então seguinte a gente vai filmar umas etapas e vai filmar lá também fazendo trabalho e vou aproveitar para conhecer um pouco a cidade que disse que é muito bonita eu acho que vai ter neve também que lá tá frio para caramba sempre tá nervando então seguinte a gente vai vai partir aí vai filmar um pouco aí para mostrar para vocês o que é a américa aqui só labuta só trabalho aqui a gente eu me divirto mais quando eu tô aí no brasil aqui é só o trabalho mesmo e vamos que vamos né afinal de contas temos que batalhar para um dia melhor né e eu só consigo através do trabalho então até lá vamos a iniciação aí vamos ver o que vai dar essa viagem de tudo certo Deus sempre no comando é podendo desligada então filmar depois vou passar para vocês Oi, Gustavo. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Outro funcionário, velho? Muito bem. Aqui, deixa eu falar um negócio. Nessa papelada minha não tem como dar aqui para o centro, não? Ah, assim já está. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem entrar Eu pensei Em um milho, use a left two lanes To keep left at I-95 North International Airport, Savannah Mas agora eu sei Mas agora eu sei Do que aconteceu Sabe menos das coisas Sabe muito mais do que eu Mas agora eu sei Do que aconteceu Sabe menos das coisas Sabe muito mais do que eu Bacana Isso está bonito Obrigado. Exit right to Exit 353B, downtown exits, Forsyth, Monroe, Union, Kings. . . . . Uma coisa linda aqui, olha. É uma cidade bonita. . . . Eu pensei, que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Você dá com uma coia no botão. Não é comprar direito motorário não, né? Pela música. Vou desligar agora aqui. In 1.4 miles, keep right to I-95 to I-87. Não, não é? Vamos lá. 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 Ponte mais maluco. Estrutura doida. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Continue straight for 7 minutes to exit 4, Ross County Parkway. A CIDADE NO BRASIL 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 A CAROL A CIDADE NO BRASIL Lá com esse barulho Que que é? Você não presta atenção que quando se acelera faz o barulho não É que faz isso Porque a pesa mesmo é a rua Ela dá um eco Mas é dela desde nova Eu não fazia esse novo Fazia desde que eu comecei a dirigir ela, que quando você acelera, que você fosse no começo, ela dá esse berra aí. Esse é o escape, galera. Acho que tá bom, mas eu sei que aqui está o escape também. Nova York aí, galera. Olha aí, ó. E o gel continua. Vamos passar por aquela ponte bonita? Vamos perceber a azulinha aí, cara. 2,63. Polícia reportou em frente. Keep left to I-95 North, George Washington Bridge. At 1,000 feet, use the right four lanes to continue straight. Continue straight on I-95 North, George Washington Bridge. Os consteções aqui são de madeira. Bonita. A praça aí, ó. Os consteções aqui são de maio. Os consteções aqui são de maio. Os consteções aqui são de maio. São de maio. São de maio. E as partes aqui são de maio. É a praça aí. Braca. AOTTU. Olha aí tirando o gelo, olha. Mas isso não é concreto, né, senhoras e senhores aí? Eles ganham, né, irmão, os homens já vão faturando, né. Tá vendo como é maravilhoso o morão, tem neve? Descarrega gelo, entendeu? Eita! Por isso que eu amo a Flórida. Olha aí. Muito bem. Estou desligado aqui agora. Vem galera, como tá? Só tem um canto aqui pra buscar a randar, ó. Feche o negócio, tá muito frio. Então o que, meu boi, quer? Na droga andando aqui, tava pra congelar até a imagem. Vem, você que pode, o negócio que tá. Que coisa bonita, mas doida. Olha o carro. Parece, parece um rodo. É, parece um rodo. Olha o caminhão tirando a neve aí. E jogando sal aí, quer ver? Olha. Olha o sal, jogando. Que doideira, hein? Aqui é assim, quer morão, tem sol, tem. Quer morão, tem neve, tem também. A escolha é de cada um. Tá aí. Olha ele limpando aí a pista, ó. Olha, jogando sal. Tá vendo o sal desencaído ali, ó. Só, só as palhadas. Olha o alinhão. Olha o sal. Tá vendo? Tá vendo? O Sistema é fruto, hein? Tome sal! Tome sal! Em 10 km, se vencer à I-95 para chegar na I-95. E a queue luxue a bolha de yeux. A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei As corvês saírem e deixaram ir embora Vamos chegar na Vila Delphi Olha o gordo aí Que coisa linda E os caras estão aqui tirando Tirando o jeito da bicha Que lindo Que lindo Olha os navios Essa viagem foi show Olha o outro caminhão Um, dois, três, quatro, cinco Seis caminhões Esse aqui é o último Um funcional Lá ele levantando a arca Tem até um eixo ali girando também, né, pra recorrar o salto. Hã? Tem um eixozinho ali girando pra recorrar o salto. Hã? Tem um eixozinho ali girando pra recorrar o salto. Pra trazer lá pra cá. Porra não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar. Olha lá como que sai a pressão. Pra começar, eu só vou gostar de lembrar, mas eu só vou gostar, eu só vou gostar. Tchau. 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 Só vai levantar, só descer Só tem esse caminhão soltando fumaça É, o bico dele está no segundo lado Tudo é fácil Ei Seu novo vale pera alguém É melhor que eu Por exemplo, já tem uma pera Eu que não sei Eu sei o que é o que é o que é Paparato E o que é o que é Eu sei o que é o que é o que é Eu sei o que é o que é o que é Eu sei o que é o que é o que é o que é Eu sei o que é o que é o que é o que é meio